Sim, é Natal, vida e alegria estão no ar Eu quero lhe dizer que isso é pra você O menino Jesus que traz sua luz pra encher o mundo de paz Nasceu e ensinou o valor do amor entre nós Sim, é Natal, vida e alegria estão no ar Eu quero lhe dizer que isso é pra você O menino Jesus que traz sua luz pra encher o mundo de paz Nasceu e ensinou o valor do amor entre nós Mesmo longe de Belém, sua vida chega aos nossos corações Brasil, vem comemorar porque Jesus nasce aqui também Brasil, vem comemorar porque Jesus nasce aqui também Mesmo longe de Belém, sua vida chega aos nossos corações Brasil, vem comemorar porque Jesus nasce aqui também 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 Não adianta essa paz só no Natal. Paz arranjada, fria, formal. E quando chega dia 26, começa a brigar outra vez. Não. Paz não tem ocasião. É permanente. Mora no coração. E se você ainda não alcançou essa paz, não quer dizer que seja incapaz. Comece agora. Recobre a razão. Lave os ressentimentos. Adote o perdão. E depois do Natal, com certeza, você será outra pessoa. Melhor ainda do que é. Mais terna, boa. E o mundo que gira ao seu redor, com certeza, será ainda melhor. Bom dia. O Frutos da Terra está entrando em sua casa. Periquito está roendo o coco da Guarirola. A chuvinha de novembro amadurece a Gabirola. Passarinho. Passarinho voa os bandos em cima do pé de manga no cerrado. É só sair e encher as mãos de pitanga. Em Guaferra, lá no mato, no brazinho tem gal. No campo tem curriola, município e araçá. Tem os pés de marmelada, depois que passa a pinguela. Subindo pro serradinho, mangaba e mamacadela. É, Dendlar, eu que estou acostumado a receber você aqui como cantora solo, no teclado. Agora você trouxe muita gente. Não é? Pois é. Você é regente de seis corais, né? Exatamente. Juntou alguns. Juntamos alguns que puderam estar no programa. Muito obrigada pelo convite, sempre um prazer. E aqui nós temos representado o Grupo Cantoria, convidados do Coral Detran e do Coral TRT. E assim, meio que você deu certo, né? Nossa, demais. Dá uma parceria boa, né? Dá um caldo bom, né? Um caldo bom, né? E agora, por ocasião do Natal, a gente está assim muito buscando paz, né? Sim. E é claro que o repertório de vocês sugere isso. Sempre. Nas canções, sempre tem canções referentes à paz, à harmonia, à doação. Porque é isso que faz sentido à vida, né, Hamilton? E muitas vezes a gente se apega a isso só no Natal. E eu acredito que isso tem que ser durante todos os dias da nossa vida, né? Exatamente. E a primeira música que o pessoal cantou é... Natal Brasileiro. Referendando à nossa brasilidade, é samba, né? É claro, né? E agora? Agora cantamos Sil da Terra, de Milton Nascimento. Todas as duas têm muito a ver com a paz, né? Com a harmonia, né? Sil da Terra é uma canção maravilhosa, né? É um clássico, né, Hamilton? Dois grandes compositores se juntaram e acabou resultando nessa música maravilhosa. Nessa beleza brasileira, né? E é isso que a gente vai cantar. Vamos então, né? Sil da Terra. Regulhar o trigo Regulhar o cadáver do trigo E se guardar de pão Descer para a cana Recolher a cara A pá da cana Doçura do mel Se não usar de mel Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propícia estação De fecundar o chão A pára de pão Amém. Amém. Bacalhau. Várias maneiras de preparar. A chefe Valéria Noleto tem uma receita que você não pode perder. Daqui a pouco. Periquito tá roendo o coco da guarirola. Chuvinha de novembro amadurece a gavirola. Passarinho voa os bandos em cima do pé de manga no encerrado. É só sair e encher as mãos de que tanca. Piauí e Piraguá. Dois autênticos representantes da música de raízes do interior de São Paulo. E por que não do Brasil? Piauí, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, Amilton. Piraguá? Muito bem. Aproveitar e mandar nosso abraço. Hoje, pelas redes sociais, todo mundo tá assistindo a gente, né? Isso. Lá pra Ribeirão Preto. Terra abençoada, bonita, né? Terra de vocês. Inclusive, tem um amigo meu que mandou um abraço pra você. É o WPA da Iraçaria, que é o Toninho, né? Mandou um abraço pra toda a família dele. E vou levar pra ele um abraço seu também. E com essa desculpa, você já tá mandando um abraço pra ele, né? Já tô mandando, né? Um abraço pra ele. E olha, tem uma pessoa que admira muito vocês. Você conhece, já cantou na casa dele, né? Já gravamos lá. Isso. Que é o meu compadre Reis, né? Isso, um abração lá pro Reis, né? Um abraço pra ele. Reis, Piauí e Piraguá aqui, ó. Você tava pedindo, então aqui de volta, né? Atendendo a você e a muitas pessoas que admiram vocês, né? Obrigado, Amilton. Piauí, pra começar, o que vocês cantam? Sonho de Caboclo. Pois essa música, você cantou ela aqui há uns dois anos, né? Mais ou menos. Parece que foi a última vez que você veio aqui, né? Isso. E é uma música impressionante, vale a pena acompanhar, né? Isso. É um sonho que realmente causou um reboliço em casa, né? Verdade. Teve que mexer em tudo pra esperar a mulher amada. Pra esperar. E ela não veio, hein, rapaz? Não. Agora é surpresa. Vamos então, né? Sonho de Caboclo. Fiz um poema com palavras tão bonitas Aplichei bem na escrita e também fiz uma canção Põe no jardim, colhi as flores mais belas Margaridas amarelas e a rosa branca em botão Com muito gosto arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha e carpei todo o quintal Possei um pasto e consertei a porteira Enfeitei a casa inteira como se fosse o Natal Lá na varanda amarrei de novo a verde Ajeitei bem na parede o quadro da Santa Ceia No chão da sala todo de terra batida Veio uma boa varida e não ficou um grão de areia Na nossa cama pus a colcha de piquet Com as beiradas de crochê que você fez tudo à mão Troquei as tonhas com capricho e muitos meios E as pernas do travesseiro e palhas novas no colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo e me arrumei com muito zelo Departi bem o cabelo igual gente da cidade Rodina nova que me apertava um pouco Calça livre, arranca toque, bigode bem aparado E lenço branco e camisa preta de lista Eu parecia uma artista daqueles bem afamado E bem na hora que passava jardineiro Que deu uma tremedeira quando a porta era bater Saí correndo lá pras bandas da estrada Para ver sua chegada e você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão e a tristeza que ficou Foi só um sonho, sentei na cama chorando Hoje está fazendo um ano que você me abandonou Foi só um sonho, sentei na cama chorando Hoje está fazendo um ano que você me abandonou E a gente recebe novamente Piauí e Piraguá aqui Uma nova visita ao Frutos da Terra Para cantar música bonita como vocês sempre cantaram Eu falo aqui que a gente fazia um agradinho Para o pessoal que gosta da música de raízes E é necessário em todo programa se agradar esse pessoal Que são nossos telespectadores cativos De muitos anos Isso aí E vocês vieram lá de Ribeirão Preto Aqui para o Frutos da Terra Para cantar a canção da madrugada Isso aí Vamos lá, vamos fazer Canção da madrugada A lua cheia está no céu brilhando Enfeita o mundo com os seus raios de prata É nesta hora que apaixonado O poeta canta Quase chorando lá na janela Pra mulher ingrata Mulher bonita, venha na janela Quero que ouça minha serenata O seu desprezo é uma corrente Que deu o nó que só você desata Eu venho aqui pra lhe pedir carinho Se eu não ganhar, esta paixão me mata Mulher bonita, estou desenganado Quem me destrói é paixão recolhida O meu remédio está nos seus lábios Só os seus beijos me devolve a vida O meu remédio está nos seus raios de prata Eu vou tirar o meu coração do peito E colocar no piso da sua calçada E dos meus braços E dos meus braços eu vou fazer a grade A segurança da minha mulher amada E dos meus olhos vou fazer um farol Pra sua vida ser iluminada E dos seus desprezo faço uma canção Para enfeitar as suas madrugadas Pra terminar lhe dou a minha vida Eu lhe dou tudo pra viver sem nada Mulher bonita, estou desenganado Quem me destrói é paixão recolhida Com o meu remédio está nos seus lábios Só os seus beijos me devolve a vida Tengo a terra lá no mato No Brasil tem gás No campo tem curriola Município e araçá O bacalhau não é um prato que se faz com tanta frequência Ele é muito especial para ocasiões importantes Como o Natal, o Riveillon E outras oportunidades em que reunimos familiares e amigos Logo, todo o capricho vale a pena Para conseguirmos um sabor diferenciado E tem muitas maneiras de se preparar o bacalhau Uma delas é que a chefe Valéria Noleto Vai ensinar pra gente agora É só acompanhar a receita Bom dia, Valéria Bom dia, Shirley É sempre bom receber a Valéria Porque ela tem sempre coisa gostosa Pra ensinar pra gente, né Valéria? Sempre, umas receitinhas especiais Pra todos vocês Hoje mesmo é uma receita que é muito pedida aqui Para as festas de final de ano, né Valéria? Por isso que a gente pediu pra Valéria Trazer pra gente e ensinar a fazer um arroz de bacalhau É um arroz especial, Valéria? Criação sua, adaptação? Como é que é? É um arroz muito fácil Que a estrela desse prato é o bacalhau Tem algum segredo na hora de escolher esse bacalhau? Mas tem também aquela questão, Valéria As pessoas antigamente faziam pouco bacalhau Porque por ser uma coisa, um preço mais elevado Era difícil de acessar Hoje não, hoje as pessoas tem facilidade De poder comprar um bacalhau Claro que tem vários tipos de bacalhau Tem até o similar, né Valéria? É esse cuidado que a pessoa tem que ter, não é mesmo? Esse é um cuidado, porque existem muitos peixes que são salgados E eles disponibilizam no mercado como bacalhau Mas na realidade, quando a gente der salgar e fizer esse bacalhau Ele não vai ter sabor O verdadeiro bacalhau, nós podemos usar o porto Que realmente é um valor mais alto Mas tem também o site Que é um bacalhau mais em conta Você pode então usar o site Pode usar Inclusive assim, nos grandes mercados, né Se encontra muito ele já desfiado e salgado E que é um preço mais acessível Eu prefiro realmente o bacalhau onde a gente salga Depois faz o de salgue, o de molho, né Desse bacalhau que já tem outra qualidade Mas pode-se usar o bacalhau desfiado já pronto Isso é só pra você não ter, desculpa de não fazer esse arroz com bacalhau, tá bom? Vamos passar os ingredientes então Um por um, né Valéria? Com as quantidades Então você vai usar quanto do bacalhau? 1,5 kg de bacalhau em lascas dessalgado 1 kg de arroz parbolizado 8 cebolas médias fatiadas 25 dentes de alho descascados 250 ml de azeite de oliva 2 maços de cebolinha verde picados 6 ovos cozidos 20 pimentas biquinho 20 azeitonas portuguesas pretas Sal a gosto Pimentões vermelhos para decoração Passados então os ingredientes, você começa preparando o bacalhau? Sim, nós vamos colocar o bacalhau para ferver E aproveitar depois essa água para o arroz Então o primeiro passo Bacalhau na água fervendo Bom, tem alguns cuidados importantes Além de escolher, como ela falou aqui Escolher o bacalhau, dessalgar Esse aqui da fervura Quanto tempo, hein Valéria? Esse bacalhau em lasca nós vamos fervê-lo por 3 minutos Apenas 3 minutos E depois cozinhe o arroz parbolizado nessa água Então chegou a hora de cozinhar o arroz na água do bacalhau, né? Isso Mas só colocar na água Só colocar E a água já ficou fervendo, ela não desligou, né? A panela E aqui ele vai pegar já todo o sabor do bacalhau O arroz está sendo cozido Por 10 minutos Depois eu vou desligar, esperamos 10 Agora eu levo o azeite, a cebola e o alho também por 10 minutos Vamos dar uma refogadinha nele E um fogo médio É importante eu dar o tempo do cozimento do alho com a cebola Então ele vai dar uma murchada Não pode ser fogo alto, senão ele ainda vai continuar crocante e não cozinha E a gente está no restaurante, gente Não precisa estranhar o tamanho das panelas É, aqui as comidas são bem É tudo grande A cebola E agora nós vamos colocar os dentes de alho Também inteiros Eles ficam inteiros, né? Inteiros Agora nós vamos juntar aqui o bacalhau que foi retirado A azeitona Eu vou acrescentar também a biquinha Vou reservar algumas para a decoração do nosso prato Então vamos juntar aqui o arroz Vamos colocar agora a salsinha Vocês veem que são bastante Usamos dois, né? Massos de... Agora já vai a cebolinha também Vai a cebolinha Aí vamos colocar os ovos Eu também vou reservar um pouquinho só para a nossa decoração E esse é o nosso arroz de bacalhau Vamos lá ver como é que ficou Tá maravilhoso Mas a gente tem sempre que experimentar Porque... É o nosso papel, né, Valéria? Isso é sua Faz o prato, eu acompanho E depois eu fico com a melhor parte Que é experimentar Hum... Hum... Menina do céu Gente, você não tem ideia do quanto isso aqui está gostoso Saborosíssimo, Valéria, adorei Muito bom, né? Muito bom E você que acompanhou, ouviu que não tem nenhuma dificuldade, né, Valéria? Nenhuma Receita simples, sem muita informação Para ressaltar o príncipe, né? O rei do prato Que é o bacalhau E ele está saborosíssimo Só no arroz você já sente o sabor do bacalhau O bacalhau bem escolhido é delicioso E se você perdeu algum passo Quer rever a receita Entra lá no nosso site, nos nossos canais No YouTube, você acompanha toda essa receita E mais uma vez, obrigada, viu, Valéria? Com apetite Esmar Ferraz Seu Tenzin, né? Que tinha um pé de manga Que era uma coisa impressionante, né? Quando dava manga, não tinha Ele tinha que ir no quintal do Seu Tenzin E pegar a manga, né? Isso Deus perdoa, né? Perdoa E o engraçado é que os donos dessas mangueiras Desses quintais Geralmente eram os mais bravos, né? Da região Tinha que ser, né? Tinha que ir por respeito Só um meninado a subir no pé de manga ali Ninguém segurava, né? Pois é, mas com base nisso Interessante Você compôs uma música que chama Tempo de Manga Tempo de Manga Sem saber da sua composição Aliás, há muito tempo atrás Também baseado nessa infância Nessa convivência com a manga Com as mangueiras, né? Com a meninada que gostava de manga Eu fiz um poema Que vou até representá-lo aqui Antes de secretar a sua música Chama Manga Só Manga Ok Olha aí Você já viu? Já sentiu o encantamento? O deslumbramento da mangueira Quando ela solta a flor É um esplendor da natureza É beleza É espera E de vera A gente olha todo dia Avalia o nascimento E o crescimento das frutinhas E quando elas começam a cair pelo chão A gente pega na mão Aquela pelotinha Que parece um rim da um beijinho E menino que é ladino E gosta de transformar o que vê Finca na manguinha Quatro varetinhas Que formam as perninhas De uma vaquinha Em cima Para fazer os chifres Finca mais duas varetas Embaixo Como se fossem tetas Mais quatro pontinhas Mas se for boizinho macho Só uma varetinha embaixo A gente se distrai Enquanto a chuva cai Límpida Pura Ou grossa Escura Que derruba quase todas as manguinhas do pé Mas não faz falta Principalmente numa mangueira alta A gente nem dá fé E de repente Os olhos da gente Batem numa manga madura Parece uma pintura E vem outras mangas Vira fartura É manga pra todo lado E a gente mata a vontade Na roça Na cidade Porque manga Dá em todo lugar É manga verde com sal Coisa de mulher gestante Manga madura Com açúcar Ou pura No prato Como mistura Doce de manga Como é bom Principalmente da borbom Doce de manga comum A gente come até Pra quebrar o jejum E é tanta manga Que aparece Que a gente até esquece Não liga Deixa passar Mas quando quer que não Que já não se vê mais Manga no chão A gente olha pra mangueira E não vê também na fruteira Uma só manga Pra forrar a capanga Aí a gente fica doido Atrás de uma manga Até por caridade Que seja uma só Porque faz até dó O tamanho da vontade Até que a gente enxerga Lá nas grimpas da mangueira Uma manga derradeira Amarelinha Madurinha Fruta de ouro Rara Mas longe do alcance Da vara E da força dos braços Para uma boa pedrada O jeito É ajustar o menino De pouco peso Franzino Pra trepar Cuidadoso Jeitoso Em direção A fruta Proposta feita O moleque aceita Metade dele Metade minha Então ele apruma E ruma devagar Pra não balançar os galhos Porque se a manga se soltar Desce com tanto peso Que ao bater no chão peso Vai se esborrachar E o menino Sopimpa Lá nas grimpas Já na galha derradeira Que o ouvido mal escuta Quando ele diz Que a fruta Do lado de dentro Da mangueira Tá comida de passarinho Mas como ficou acertado Sendo a metade Pra cada pessoa A parte que tava boa Foi a parte do safado Eu embaixo Feito idiota Ouvindo ele fazer chacota Enquanto saboreava a fruta Desce daí Seu filho dá Muito bem Ismar E agora você canta Tempo de Manga Que você se inspirou É claro que nesses quintais Nesses pés carregados de manga Mas antes de você cantar Você tem ali Te acompanhando ao carrom É o Vitor Teles O Vitor Teles Fazendo uma percussão E um vocalzinho comigo Então vamos lá Vamos lá Tempo de Manga 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 Mangar de quem não gosta de manga Tempo de Manga Tempo de Manga Tempo de Manga Tempo de Manga Mangar de quem não gosta de manga Pelos quintais tantas mangueiras E a molecada se dependurar Tempo de manga pra essas redondezas Vem pra abusar e pra lambuzar Manga nas feiras, mangas nas taferas Mangas de vezes verdes e amarelas Eu chupei manga e beijei meu amor E amarelei também a boca dela Tempo de manga, tempo de manga Tempo de manga, tempo de manga Mangas de quem não gosta de manga Tempo de manga, tempo de manga Tempo de manga, tempo de manga Mangas de quem não gosta de manga Plantei um pé de manga espada Perto do dar de coração de boi Pra que um corte se faça entre elas E o doce dela jorre sobre nós A manga rosa é pra lhe ofertar E a coquinha pra lhe adocicar Toda bourbon será nosso bombom E algo em comum nós vamos encontrar Tempo de manga, tempo de manga Tempo de manga, tempo de manga Mangas de quem não gosta de manga Tempo de manga, tempo de manga Tempo de manga, tempo de manga Mangas de quem não gosta de manga Plantei um pé de manga espada Perto do dar de coração de boi Pra que um corte se faça entre elas E o doce dela jorre sobre nós A manga rosa é pra lhe ofertar A manga rosa é pra lhe ofertar E a coquinha pra lhe adocicar Toda bourbon será nosso bombom E algo em comum nós vamos encontrar Tempo de manga, tempo de manga Tempo de manga, tempo de manga Mangas de quem não gosta de manga Tempo de manga, tempo de manga Tempo de manga, tempo de manga Mangas de quem não gosta de manga Mangar de quem não gosta de manga Tempo de manga, tempo de manga Tempo de manga, tempo de manga Mangar de quem não gosta de manga A dupla Tony e Silvio Teve aqui uma vez Teve uma segunda vez E já está aqui pela terceira vez Ganhou espaço Bom dia, Tony Bom dia, Hamilton Silvio Bom dia, Hamilton Tudo jóia, graças a Deus E os sanfoneiros ali Eu vi o Marzinho Eu vi o Marzinho, né Que veio da outra vez com vocês, né Isso Vem com a gente Está ali garantindo É Ele nos acompanha Há muito tempo já Pois é, vocês vêm de Inhumas, né De Inhumas Agora de Inhumas para Goiás, né De Goiás para o Brasil De Goiás para o Brasil, né Você me falou, Tony Da última vez que vocês estiveram aqui Aí você começou a fazer mais shows Muito show Rodou todo o estádio de Goiás A gente agradece, Hamilton A audiência do programa do senhor, né Que abrange todo o estádio de Goiás Mas rodamos muito mesmo Muito mesmo Graças a Deus A gente ficou muito agradecido por isso Isso foi ruim? Nossa, bom demais Você está louco Só um lixo Saiu melhor que encomenda, né O cachê aumentou bastante Pois é E não pode esquecer de mandar um abraço para Inhumas Inhumas, pessoal de Inhumas Tantos amigos, tantos conhecidos Inhumas Isso Se for falar um, vai esquecendo de outro, né É Então, para todo mundo Para todo mundo, um abraço especial Pessoal de Inhumas, né Isso E o que vocês cantam hoje? Saudade de Minha Terra Saudade de Minha Terra Esse clássico do nosso sertanejo Parece que é música da década de 70, por aí, né Isso E que ninguém nunca esquece, né Uma das músicas mais bonitas do repertório sertanejo Uma das mais executadas também, né Uma das mais executadas Que é aquela coisa da nostalgia, né Vai para a cidade e tem que voltar Tem que voltar para a roça, né Não é todo mundo que volta, é claro, né Muito bem Saudades da Minha Terra Com Antônio e Silvio Música 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 Por nossa senhora, meu sertão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Por ter te deixado Essa nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu te vou com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Estou aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato Que saudade imensa do campo e do mato Dos mansos regatos que corta as campinhas Aos domingos ia passear de canoa Nas lindas lagoas de águas cristalinas Que doce lembrança daquelas restanças Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nessa madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O iam bobeando No escurecer A lua prateada E a areã das estradas A réua molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali E foi lá que nasci E lá quero morrer Recebo aqui depois de alguns anos O Tarcísio Que agora não é só Tarcísio De uns anos pra cá É Tarcísio Mano Velho Tudo bem Tarcísio? Graças a Deus Tudo bem Hamilton? Tudo bem De onde veio o Mano Velho? Tem uma história aí? Tem Tem uma história Depois que o Xavantinho Nos deixou O Pena Tive o privilégio De começar a cantar com o Pena Ficamos dez anos juntos Até que ele também resolveu Ir para o andar de cima E o Pena tinha mania De chamar todo mundo De Mano Velho E de Fia, né? Se era mulher Era Fia Se era Homem Era Mano Velho E acabou que ficou Esse Mano Velho Diferente É um Mano Velho Que não é composto É um Mano Velho Emendado com um ali Sem o O no final É Mano Velho mesmo Mano Velho Pois é O Pena Branca E também o Xavantinho Sempre me ligaram no Natal Eu ficava muito feliz Com a ligação dele Sabe muito O Grato As apresentações Que eles fizeram No Fosso da Terra Era Mano Velho Mano Velho Sempre Mano Velho Nunca esqueci disso Depois Morre o irmão E o Pena ficou Continuou Me ligando Mano Velho Lamentamos muito o Natal Logo depois da morte Do Xavantinho Mas a gente continuou falando Até que ele também Como você disse Resolveu ir para o andar de cima Fora do combinado Fora do combinado Mas a gente preserva A memória deles Inclusive com você Cantando música Que eles cantavam É E eu acho que Esse é o ensinamento mesmo A boa música Ela tem que ser Preservada Porque a gente Não vai precisar De resgatar nunca Quando a gente preserva Principalmente Essa música Que tem que ter Essa relação Com a nossa cultura caipira Porque às vezes Quando a gente fala De música caipira A gente tem que pensar Na cultura Que está no envolto A arte que está Em volta É o catira É a folia de reis Que está no entorno Desse instrumento Tão maravilhoso Que é a nossa viola caipira brasileira E por falar em viola Não mudando de assunto Mas segue na mesma Na mesma vertente Vocês realizaram Recentemente O Berlândia Aquele encontro de violas Sim E na verdade Foi o segundo Foi uma ideia Que eu tive Com dois colegas Do jornalismo Lá da TV Integração O Paulo Eduardo e a Emilene A gente ficou observando O pessoal lá Na Europa Fazendo mil músicos Vamos fazer Um mil violas Também aqui Lógico que é muito difícil A gente conseguir juntar Essa quantidade de pessoas No mesmo ambiente Mas Naquele primeiro encontro A gente fez assim Vamos formar uma orquestra Vamos entrar no Guinness Book Mas a gente não fez A coisa certa De cadastrar no Guinness Book Dessa vez não Dessa vez a gente fez Tudo direitinho A gente precisava Quebrar um recorde De 250 violeiros Lá de Portugal E chegamos Na marca lá De 663 violeiros Tocando ao mesmo tempo E olha O que tem de gente Aprendendo a tocar viola Principalmente a juventude Pessoal novo Nas escolas Aprendendo No próximo Eu não duvido De vocês chegarem A 2000 Não tem essa pretensão? A pretensão vai ser Chegar a 2000 Lá no Iberapuera E em São Paulo Isso aí já está programado Já para 2019 Já está programado E lembrando que hoje A viola faz parte Da economia Cultural do país Até porque hoje A gente tem Você entra na loja De disco Hoje você tem a mesma Quantidade de viola E violão Antigamente a gente Entrava Tinha 20 violões Uma viola Escondidinha no meio A quantidade de professores Hoje Pois é Era a predominância Do homem Hoje a mulher também Sim É violão e viola Violão e viola É o casal Acho que não pode separar Não tem que estar juntinho Acho que tem o seu companheiro ali Que está na viola Para te acompanhar Zé Mauro Zé Mauro Zé Mauro Que tem a dupla com a irmã Que é a dupla Zé Mauro e Poliano Lá em Berlândia Lá em Berlândia Zé Mauro fez parte Da primeira orquestra Em vão de juvenil Que nós montamos em Berlândia É mesmo? Há uns 13 anos atrás Hoje está aí Esse menino de ouro Com a viola E o que você canta agora? Vamos cantar Sina de violeiras E oferecer para esses violeiras Do Brasil inteiro Vamos lá então Sina de violeiras Meu pai chegou aqui Num fim de dia Há muito tempo Em cima de um cavalo E era pobre moço E só queria Semear de calo As mãos de plantador Com minha mãe Casou-se assim que pôde Achar um rancho No jeito e na cor Da terra boa E ser meu milho E ser meus filhos Ser meu amor E assim a vida Foi-se como o rio Meu pai dizia Um dia ser a mar E toda noite Reunia a prole E tinha cantorias Para se cantar Não era fácil A lida mais valia Porque um homem Precisa lutar Nem quando a morte Nos levou rosinha A mais pequenininha Deu pra praquejar De sol a sol Braço no trabalho Foi como um laço Mas nunca sonhou Por isso Pedro Nosso irmão mais velho Foi para a cidade E nunca mais voltou Mariazinha Se casou bem moça E foi com Bento Homem trabalhador Mas veio um tempo Triste em sua vida Ele agarrou na pinga E nunca mais largou Uma cegueira Triste certo dia Nos olhos calmos Do meu pai entrou Barreu as cores Do seu pensamento Ele deitou na cama E nunca mais falou A minha mãe Mulher de raça forte Pegou nas rédeas Com as duas mãos E eu me enterrei De alma na viola Onde plantei tristezas E colhi canções Por isso mesmo amigo É que eu lhe digo Não tem sentido Em peito de cantor Brotar o riso Onde foi semeada A consciência Viva Do que é A dor Se por uma razão Ou por outra Você brigou com seu bem Faça as pazes Hoje mesmo Não deixe Para o ano que vem Deus te põe a virtude Cajuzinho Quem quiser É só ir buscar Na serra E não tem nada Mais doce Que o araça Dessa terra Mangá, mangá Baixatubaba Cumpari Gravata E aticum Olha o tempo Do piquim Mangá, mangá Baixatubaba Cumpari Gravata E aticum Olha o tempo Do piquim E aticum A